Fala é fácil, tá de brincadeira E não vem mais atrás de mim, é um Deus Não acredito, cê tá de zoeira E não se passa de boazinha por favor Suas maneiras, eu já conheço E vim da corda pra ver que eu venho E a minha vida, eu não vou fazer E eu não posso dar minha rena lá no lugar Quando eu tô tomando na minha cerveja Ela chega para virando uma vez E o que ela é, é barraqueira E o que ela é, é barraqueira Se ela não fizer aquilo gostoso Tomando a varela e brincando a bandeira Mas eu posso dar minha rena lá no lugar E eu sou E a minha vida, eu não vou fazer 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 E o que ela é, é barraqueira E o que ela é, é barraqueira É o que você disse, é desse Fama em paz, cidade brincadeira E não agachará de mim ao meu Não aguentei que eu sinto a de zoeira E não se passa de poesia por favor Suas amigas eu já conheço E me dá fora pra depois me vergonhar É minha vida toda a duas vezes E eu não gosto é que é gelado em paz É minha vida toda a duas vezes E eu não gosto é que é gelado em paz